Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos iniciando mais um vídeo de oração aqui no nosso canal. Eu sou o pastor Jefferson Waltz e todos os dias nós estamos aqui para estarmos em oração pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Que Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe essa oportunidade que nós temos aqui para adorar no nome dele, para refletirmos na palavra de Deus, para clamar, para orar. Eu quero convidar você que necessita de oração para estar conosco até o final deste vídeo. Por quê? Porque assim você vai estar recebendo esta oração. Você que precisa, em qualquer área da tua vida, de uma bênção da parte dos céus, você que se sente vítima de algo, de mal olhado, de inveja, você que está pensando aí que tudo já está acabado, que não dá mais certo, eu quero orar por você irmão. Deus vai renovar as tuas forças, Deus vai arrancar essa maldição da tua vida. Deus vai arrancar esse desânimo da tua vida. Deus vai fazer coisa extraordinária acontecer a partir desta oração na tua vida, porque maldição vai cair por terra. Você crê nisso? Vamos fazer o seguinte, você vai deixar seu like, o seu joinha, é importante. Através do seu joinha, através do seu like, nós conseguimos alcançar mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, para que você possa receber todos os conteúdos que nós postamos aqui, sempre orando, trazendo uma oração para edificar e abençoar a tua vida. Nós seguimos com a nossa campanha da Sexta Básica, está aqui. Você que pode nos ajudar, faça a sua oferta, que Deus abençoe e multiplique sobre a vida de cada um que tem deixado a sua oferta, que tem nos ajudado a fazer esta missão, e que Deus possa continuar abençoando a cada um dos irmãos e que, através desta atitude de fé, Deus possa multiplicar sobre a tua vida. Se você tem a possibilidade de nos ajudar, faça essa oferta, irmão. Plante essa semente nessa terra fértil, porque eu tenho certeza que Deus vai multiplicar sobre a tua vida. Você vai estar ajudando uma família. O valor de uma Sexta Básica é R$ 80,00. Eu tenho absoluta certeza que você tem condições para estar nos ajudando com este valor, porque você vai estar adotando uma família. Quando você faz essa oferta, você está ajudando uma família a se alimentar. E isso, Deus vai recompensar sobre a tua vida. Você vai estar ajudando a obra de Deus. Se você não tem os R$ 80,00, mas tem qualquer valor, pastor, eu posso ofertar com R$ 10,00, eu posso ofertar com R$ 20,00, R$ 30,00, eu posso ofertar metade de uma Sexta, R$ 40,00. Deixa Deus te usar. Faz conforme o teu querer, que Deus tocar no seu coração, que estiver dentro das suas condições, e eu tenho certeza que Deus vai multiplicar sobre a tua vida. Todos os nomes nós colocamos aqui neste caderno, todos. E nós oramos pela sua vida, principalmente pela sua vida financeira. Deus vai multiplicar as suas finanças. Esta semente que você está plantando, Deus vai multiplicar sobre a tua vida. E você vai ver que verdadeiramente Ele é fiel. Faça a prova com Ele, e você vai ver que Ele é fiel para convosco. Tá bom? Deus abençoe. Você pode colocar aqui nos comentários também o seu nome e o seu pedido de oração. Por quê? Nós estaremos entrando aqui em uma batalha espiritual. E nesta batalha nós vamos entrar em oração, nós vamos clamar pelo seu pedido de oração. E eu tenho a absoluta certeza que Deus vai te entregar a vitória. Então exerça a sua fé. E coloque nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração. Tá bom? Vamos lá? Eu quero que você se ligue aos céus agora, porque nós vamos entrar em uma batalha. E eu creio que se tem alguma maldição na tua vida, pastor, tudo está dando errado para mim. Tudo que eu tento não dá certo. Parece que lançaram uma palavra de maldição sobre a minha vida. Parece que eu estou vivendo debaixo de uma opressão maligna. A minha vida financeira está travada, está amarrada, a porta não abre. Eu quero orar por você. Você que está enfermo, você que está passando por problemas no seu casamento, nós vamos orar. E Deus vai operar o milagre. Deus vai te alcançar aí onde você está. Você crê nisso? A palavra do Senhor diz, E tudo o que pedir diz em oração, crendo o recebereis. É sempre o versículo que nós usamos aqui como base, porque resume exatamente o que o nosso Deus pode fazer. Nada é impossível para Deus. E tudo o que pedir diz em oração, crendo o recebereis. São versículos para confirmar a você e te dar a direção do que Deus pode fazer na tua vida. Se nada é impossível para Deus e se tudo o que pedir diz em oração, crendo o recebereis, você tem a direção, tem a bússola para conseguir alcançar o teu milagre. Vamos lá? Quero que você feche os seus olhos porque nós vamos clamar agora, eu vou orar pela tua vida. Se tem alguma maldição, seja qual for a área da tua vida, vai cair por terra agora. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui mais uma vez na tua presença, Pai. Há muitas pessoas que estão necessitando o Senhor desta oração, porque não aguentam mais ficar parado no mesmo lugar, não aguentam mais sofrer, não aguentam mais frustrações, decepções. Mas o Senhor é o Deus que quebra a maldição. O Senhor é o Deus que despedaça o jugo. Por isso, meu Deus, alcança esta pessoa onde ela está agora. Eu não sei a necessidade nem o que ela tem passado, mas o Senhor sabe, porque o Senhor conhece até quantos fios de cabelo nós temos. O Senhor sonda o nosso coração. Por isso, ó Pai, vai entrando, Pai, com as tuas mãos poderosas nesta situação e vai mudando este cenário. Que toda maldição possa cair por terra. E tudo aquilo, Senhor, que não provém do Senhor, Pai, vai saindo da vida desta pessoa agora. Meu Deus, vai tocando de uma maneira especial. Toca esta pessoa agora do alto da cabeça, a planta dos pés. Senhor, e que toda enfermidade, toda dor, meu Pai, em nome de Jesus, toca nos ossos, nos nervos, nas articulações, no sangue, aonde for necessário, meu Deus. Se tem alguma enfermidade aí, alguma seta maligna que foi lançada, está agindo na vida desta pessoa, seja repreendida agora. É no nome do Senhor Jesus que nós repreendemos agora todo o mal, cai por terra agora. Em nome de Jesus, sai toda depressão, toda ansiedade, síndrome do pânico, insônia, tudo que não provém do Senhor vai caindo por terra na vida dos teus servos agora. Em nome de Jesus, Pai, repreenda todo o mal na vida do teu servo e da tua serva. Que toda palavra de maldição que foi lançada, que toda seta maligna, que todo o trabalho feito contra a vida desta pessoa, na encruzilhada, na cachoeira, na mata virgem, seja desfeito agora. Pai, vai tocando do alto da cabeça a planta dos pés e vai purificando como teu sangue carmesim. E em nome do Senhor Jesus, que as bênçãos do Senhor possam ser derramadas e que esta maldição possa ter um fim hoje. Essa maldição hereditária, esse vício, essas trocas que não saem da vida dessa pessoa, meu Deus, em nome de Jesus vai ser repreendido agora. E que um novo tempo, uma nova história, o Senhor vai escrever a partir de hoje. Meu Deus, vai arrancando todo o mal, derrama das suas bênçãos sobre a vida de cada um e conforme a cada pedido de oração e conforme a cada necessidade de vai atender, meu Pai. Porque em nome do Senhor Jesus, nós estamos repreendendo todo o mal e que a partir de hoje, uma nova história, um novo tempo, essa pessoa vai viver. Porque em nome de Jesus, nós decretamos que esta maldição está caindo por terra. Pai, visita esta casa, visita esta família, este casamento, visita, Senhor, aonde for necessário. E que todo o mal caia por terra e que essa pessoa possa cantar o hino da vitória. E se o coração está triste, possa ter alegria. E se ela está oprimida, ela possa ser liberta agora. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, e nós confiamos na nossa vitória, porque o Senhor é fiel. É o que nós te pedimos nessa tarde, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê no poder da oração? Crê no poder desta palavra? Então, você vai comentar aqui e dizer, eu tomo posse da minha bênção. Deixe essa frase aqui nos comentários. Que Deus vos abençoe. Irmão, se você não deixou o seu like, deixe o like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. E se você pode compartilhar este vídeo, compartilhe com alguém. Porque eu tenho absoluta certeza que muitas pessoas estão necessitando ouvir esta oração também, tá? Não se esqueça de nos ajudar através desta oferta para as cestas básicas. Que Deus vos abençoe. Um forte abraço. Segue a nossa programação e até a próxima oportunidade.